Olá, terceiro, tudo bem com vocês? Pessoal, a nossa aula de hoje continuamos seguindo a costila, São Paulo faz escola, volume 3. Hoje nós vamos ver mais a parte de gramática, então vamos usar bem pouco ela, mas se alguém quiser acompanhar aí na costila, é páginas 110 e 111, tá? Conteúdo, different possibilities, habilidades, identificar as situações e uso dos verbos modais may, might, could, nomear possibilidades de profissões, de acordo com perfis e utilizar os artigos indefinidos, AN. Deixei o link do CMSP, porque a nossa aula é um resumão de lá, mas para explicação das atividades, então é importante que vocês acessem depois e assistam a aula completa lá, tá? Different possibilities, então vamos lá para os verbos modais. We use the modal verbs may, could, might, tem mais, nós vamos dar uma revisada só nesses dois, tá? Nesses três, melhor dizendo. To show possibility. They are the same for all persons. They are followed by a verb in the basic form. Então o que que está falando aqui? Que nós usamos os verbos may, could, might, para mostrar possibilidades. Eles são as mesmas para as três pessoas. Eles são seguidos de um verbo na forma base. Então o que seria isso? Não tem conjugação. Lembram do simple present, que quando é terceira pessoa eu tinha que colocar o S, IES ou ES para conjugar o verbo? Nos verbos modais não tem isso. Ele vai ser igual para todas as pessoas. Por exemplo, se eu for falar assim, pode ser que eu vá. Então, I may go, I might go. Pode ser que ele vá. He may ou he might go. Pode ser que eles vão. They may go, they might go. Vocês percebem que fica igual? Não muda. É sempre igual para todas as pessoas. Então é isso que está falando aqui. E a forma base é o verbo no infinitivo sem o to. Não é to go o verbo no infinitivo? Não fica só go. É só tirar o to e ele vai estar na forma base. Ou seja, no infinitivo sem o to. Tá bom? É bem fácil de montar aí os verbos modais. Eu só tenho que saber o sentido dele, para que que eu uso. Aqui no caso, para possibilidades. Eu posso usar o may também para pedir uma permissão. Para permissão também eu uso o may, o could, tá? O might já não, mas o may e o could pode ser usado também para permissão. Mas aqui no caso, nessa aula, nós vamos ver os três no sentido de possibilidade. Os três têm a mesma função. Então, olha, tem três exemplos aqui. This place may go, may be, melhor dizendo, safe because there are two people walking calmly. Então esse lugar deve ser seguro. Olha o verbo to be aqui. Tiro to, ele fica na forma base, na base e forma. Deve ser seguro porque existem duas pessoas caminhando calmamente. Então, eu poderia colocar this place could be safe or might be safe. É a mesma coisa. She may be there for a job interview. Ela deve estar lá para uma entrevista de emprego. She could be there for a job interview. She might be there for a job interview. Mesma coisa. This dish may taste delicious because the sauce looks amazing. Esse prato deve estar delicioso porque o molho parece incrível, maravilhoso. Pode ser could or might, tanto faz. O verbo, olha, na forma base, sem o to, o infinitivo sem o to. Tá bom? Então tem três exemplos. Aí vocês vão olhar depois essas imagens aqui e vão fazer a mesma coisa usando essas frases como modelo. Is this dish hot or cold? Esse prato é frio ou quente? Parece ser frio pela imagem, né? Então você poderia colocar assim, ó. This dish may be cold because it seems like a pasta salad. Então esse prato deve ser frio porque parece uma salada de macarrão. Eu dei esse exemplo. Você pode usar outro se você quiser. Se tiver dúvida na hora de montar a frase, vocabulário, usem os dicionários online que vocês estão acostumados a usarem, tá? Olhem aqui na construção. Pode usar o meio, could or might, tanto faz. E montem a frase, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer nessa atividade. Olha o segundo exemplo, olha. Image to. Second image, melhor dizendo. Is this place dangerous or safe? Esse lugar é perigoso ou seguro? Tem o exemplo lá naqueles três sobre o lugar aqui, tá? Tentem fazer um pouco diferente. This place might be dangerous, por exemplo. Because it seems a little dark. Então esse lugar parece ser perigoso porque parece um pouco escuro. Eu só dei um exemplo, mas como eu disse, vocês podem colocar a opinião de vocês. O exemplo lá de cima, por exemplo, fala que parece seguro, tá? Aí a opinião de vocês, montem a frase certinho, usem os dicionários para tirar as dúvidas de tradução. Is the woman a manager or a secretary? Você acha que ela é uma gerente ou uma secretária? Tá bom? Aí coloca a sua opinião, the woman. Maybe a secretary because. E aí coloca porque é uma secretária ou a vice-versa, a manager. Aí é a opinião de vocês. Só tem que explicar e usar um dos verbos de cima, tá? De possibilidade. May, might ou could. Aqui, olha, é só usar uma das opiniões, das opções, melhor dizendo, de acordo com a frase. It rained because it's very hot. It rained today because it's very hot. Pode, poderia, não poderia. E que encaixa aqui, tá bom? É só escolher a opção correta aí. Ela ser uma enfermeira porque ela não está usando roupas brancas. Pode, poderia, não poderia, não deve ser. O que fica melhor aqui, tá? E depois o terceiro, he, go to the party tonight because he's on vacation. Ele ir à festa esta noite porque ele está em férias. Deveria ir, deve ir, não deve ir. O que encaixa aqui como possibilidade, tá? Qual a opção? Circule a melhor alternativa para a pergunta abaixo. Aqui não é cada, é para a pergunta abaixo. Tá? É só uma. Então, imagine que você está em sala de aula e precisa pedir para ir ao banheiro. Qual a melhor opção? Should I go to the toilet, please? May I go to the toilet, please? Ou will I go to the toilet, please? Lembrando que aqui está no sentido de pedir permissão, tá? Saia um pouquinho de lá de cima daqueles exercícios que nós fizemos. O should é para você pedir um conselho. O may vai ser pode, deve e o ulde vai levar o verbo para o condicional, para o iria. Por exemplo, I would go, eu iria, tá? Veja qual a opção encaixa melhor para pedir para ir ao banheiro e use a N. Depois eu coloquei aqui o how to use a N, os artigos indefinidos, indefinite articles. Use it and examples. Use it. Use it before words beginning with a consonant sound. Examples. A man, a lamp, a cat. Então, usados antes de palavras com som de consoante. O que significa a ou N para começar? Significa um ou um. Então, primeira coisa, ele é sempre usado antes de substantivos no singular. Porque ele não vai falar um homens, por exemplo. Então, a man, um homem, tá? Se for plural aí, só vai colocar direto. Man ou two men. Man, né? Que vai ser com E no plural. A lamp, um abajur. A cat, um gato. Então, sempre para o singular. Use it before words that begin with a vowel sound. Então, é usado antes de palavras que começam com som de vogal. An apple, an eraser, an umbrella. Então, uma mação, uma borracha, uma sombrinha. Percebem que fica mais fácil a pronúncia ao invés de eu dizer, por exemplo, a apple. Fica estranho, fica até mais difícil para falar. Então, por isso a regra do an aí, tá? Só para juntar aqui, fazer a junção e ficar mais fácil a pronúncia. Por que que fala com som de consoante e não quando começa com consoante? Porque tem algumas palavras que começam com consoante, por exemplo, mas tem som de vogal. Por exemplo, honesty é H, mas você não pronuncia o H. O H é mudo. Então, se eu for colocar um homem honesto, por exemplo, será an honest man. Porque a palavra honesty tem som de, inicia-se com som de vogal, tá? E mesma coisa, vice-versa. Por exemplo, se eu for falar agora hospital. Hospital começa com um H e o H já tem som de consoante em inglês. Esse hospital é o som de consoante em inglês, né? Então, aí já seria a hospital. University. Se eu for falar essa palavra university, que é a universidade. Ela começa com consoante, mas ela tem o som de dupla vogal. Então, aí eu já vou usar só o A. A university começa com vogal, mas não tem som de vogal pura, som de dupla vogal. Então, a university e não an university. Mesmo começando com vogal, ela não tem som de vogal. Então, é isso que está explicando aí, tá? São os artigos indefinidos, um a uma. Lembrando que é sempre antes de palavras no singular. E antes de profissões também, olha. We use the indefinity articles before phrases of jobs in the singular. Então, sempre que eu estiver falando de profissões no singular, eu vou usar o artigo A ou N. My father is a car mechanic. Meu pai é um mecânico de carros, tá? Olha, car, som de consoante, então eu vou usar A, tá? Singular, se for car mechanics, por exemplo, aí. My father and my uncle are car mechanics. Aí não tem. Meu pai e meu tio são mecânicos de carro. Só para o singular, tá? My father is an architect. Meu pai é um arquiteto. Eu posso até traduzir em português. Meu pai é arquiteto. Mesmo assim, em inglês, eu tenho que colocar o N aqui. É regrinha de gramática. Mesma coisa aqui. My father is a car mechanic. Eu posso traduzir. Meu pai é mecânico de carro. Mas em inglês, eu tenho que usar os artigos lá no singular, tá? Então, daqui, esse é o exercício da apostila de vocês, um pouquinho adaptado. Porque lá era um diálogo. Então, nós fizemos aqui para vocês escreverem, tá? Olha as profissões, ó. Engineer, editor, singer, writer, journalist, nurse. Engineer, engenheiro. Editor, editor. Singer, cantor. Writer, escritor. Journalist, jornalista. Nurse, enfermeira. Então, olha. What are their occupations? You can choose from the list or use your own ideas. Então, você pode usar essa lista aqui com essas ideias e profissões. Você pode usar suas próprias ideias. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui nessa foto. Você vai imaginar, por exemplo. Number one. Poderia ser o quê? Um médico. Porque ele... Aí você explica com as suas palavras porque ele deveria ser um médico. Ou poderia ser um médico. Deve ser um médico, tá? É uma possibilidade. De acordo com o que você imagina. Então, você pode usar aqui, como eu já disse, essas profissões. These occupations are... Você pode usar a que você quiser, tá? Olha. Choose from the list or use your own ideas. Então, escolha da lista ou use as suas próprias ideias. Eu deixei um para cada um, para os quatro. Number one. Could be a and... Cuidado aqui com a and escolhe, tá? Na hora que você for montar, você grifa o a ou an. Se a profissão tiver som de consoante, eu vou usar a. Se tiver som de vogal, eu vou usar an. Because he... Number two. Might work as... Número dois. Pode trabalhar como... Por quê? Tá? Coloca a profissão aqui. Não esqueça de escolher a opção do artigo. A ou an. De acordo com a profissão. Então, som de consoante, mais uma vez, eu vou usar a. Som de vogal, an. Ok? E aí, por que você acha que deve ser? Tá vendo? Então, esse exercício aqui é da página 110 e 111 da apostila. O desenho está na página 110 e o exercício na página 111. Só que aquele está adaptado, porque lá era um diálogo para vocês fazerem em sala conversando, tá? E a última atividade para a gente fechar. Fechar a aula de hoje. Do summer research on the word discrimination. Take notes in your notebook or here. Você pode anotar aqui mesmo. Faça uma pesquisa com a palavra discriminação, tá? E coloque... E anote aqui no caderno ou aqui nesse espaço. Tome notas que na próxima aula a gente vai entrar nesse assunto sobre discriminação. Lembra que a aula passada nós vimos um pouquinho de estereótipos? Elas são meio... Tem relação aí as duas palavras estereótipo, discriminação, preconceito, né? Então, aí, essa é mais uma pesquisa para a gente entrar no assunto da próxima aula, tá bom, gente? Então, a nossa aula termina por aqui. Não é muito extensa. Essa semana ficou mais curtinha a aula, né? Aí eu volto daqui uns 15 dias, de acordo com o calendário. Como vocês sabem, nós não estamos postando mais toda semana. Mas por hoje é isso, tá bom? Tenham uma ótima semana, estudem, fiquem com Deus. A gente se vê nas próximas aulas. See you later. Bye!